Theo, quais são as principais dificuldades que um iniciante pode enfrentar na hora de validar um método de trabalho? Essa é uma pergunta muito boa, muito boa mesmo, e dá pra falar por longas horas sobre isso, mas eu vou tentar resumir. Acho que a primeira coisa que vai atrapalhar um iniciante na hora de validar um método, claro, já considerando que você definiu todos os critérios pra esse método. Vou deixar alguns vídeos aqui em cima sobre criação de método, os maiores erros que a galera costuma cometer na hora de definir o método, mas vamos supor que você já definiu os critérios e tá tentando validar. A primeira coisa que vai te prejudicar é precisar de grana de forma urgente. Na verdade, esse é um motivo que vai prejudicar não só a pessoa que tá criando o método, a pessoa que entrou aqui agora, a pessoa que já tá aqui há algum tempo, o experiente, enfim. Precisar de dinheiro na nossa área não vai só prejudicar o seu desempenho, mas também vai prejudicar o seu emocional. Validar um método precisando de dinheiro é ainda pior, porque você não tem certeza se aquele método vai dar certo, você sabe que você vai ter que ter um longo prazo, e ter um longo prazo significa passar por várias partidas, por vários jogos, por vários eventos, e saber que você precisa da grana rápido te deixa ainda mais desconcentrado. Um cara que tá precisando de dinheiro, você coloca no lugar, um cara que tá precisando de dinheiro, ele não sabe quantos jogos ele vai ter que fazer pra validar, vamos supor que seja 100 jogos. 100 jogos diluídos aí em um ano, 6 meses, 4 meses, 3 meses, quanto menos tempo, menor a qualidade. Por que que eu digo isso? Você fazer 100 jogos em um mês, quer dizer que esses 100 jogos provavelmente vão ser de ligas que você não tá acostumado a trabalhar, de times que você não tá tão adaptado assim. Provavelmente vai ser em cima de jogos que você não é experiente. Vão ser ligas novas, campeonatos novos pra você e tudo mais. Isso considerando que você é uma pessoa normal. O que que eu digo uma pessoa normal? Uma pessoa que não vive do treino esportivo ainda, que tem o seu trabalho CLT, digamos assim, ou você é um estudante, então você tem menos tempo. Você tem talvez o final de semana, uns dias à noite, algumas horas à tarde. Então pra você conseguir trabalhar em 100 jogos, tô usando um número hipotético de jogos aqui, tá? 100 jogos durante um mês, você vai precisar fazer mais jogos desconhecidos. Se você aumentar isso pra 3 meses, você já consegue dar uma funilada e trabalhar em times que você mais conhece. Em 6 meses, melhor ainda. Em 1 ano, melhor ainda. Então você imagina a questão da pessoa precisando de dinheiro e sabendo que o melhor pra ela seria usar pelo menos 6 meses a 1 ano pra conseguir validar esse método de uma forma mais tranquila. Trabalhando em times que ela teoricamente conhece, em competições que ela teoricamente conhece. E aí imagina pra esse cara ter que precisar tirar a grana. Porque ele tá precisando da grana, ele tá precisando do dinheiro. Então na minha opinião, o primeiro critério é você precisar de dinheiro. Porque quando você não precisa da grana, quando você tem uma grana guardada, ou quando você sabe que você pode tirar essa grana de outro lugar, você não precisa encurtar o período de validação de método. Você pode deixar ele um pouco mais espaçado, te dando tranquilidade pra fazer os jogos, te dando tranquilidade pra escolher os jogos que você deseja trabalhar, ou a equipe, ou a competição. Saber quando essa equipe vai jogar, saber quando essa competição vai rolar. sentar ali com calma pra poder desenvolver o seu método. Essa é a principal característica de você, é a principal qualidade de você não precisar da grana. Claro que qualquer pessoa, em qualquer área que precise de dinheiro, vai desenvolver um trabalho com menor qualidade na grande maioria das vezes. Por quê? Existe o fator pressão. Imagina você tá com a pressão de ter que ganhar dinheiro e ter que fazer isso correndo, ter que fazer isso dar certo rápido. Aqui no treino esportivo não é diferente. Se você precisa ganhar dinheiro, na grande maioria das vezes você vai perder. Porque você vai fazer correndo, você vai fazer de qualquer jeito, você vai querer fazer agora, ou você não vai ter paciência pra deixar esse método funcionar, ou no primeiro revés você vai falar que ele não funciona e vai passar pro próximo. O segundo problema é você ter resiliência pra passar por uma bad run. Eu não acredito em validação de método sem passar por uma bad run. Porque o método também inclui o ser que vai controlar as ações, né? O método também inclui o clicador, como eu gosto de chamar, o cara que vai clicar, o cara que vai tomar as decisões. E ele tem que estar adaptado a esse método. Não adianta. Por isso que quando eu falo, eu critico e o metopalma não tem problema. Eu critico as pessoas que vendem metodologia e garantem pra você que ela dá certo. Porque eu também tenho uma metodologia que dá certo. Se você clicar nesse link aqui, eu vou te direcionar pra minha metodologia de trabalho que mais me deu dinheiro até hoje, que foi ler a pior equipe em campo. Com ela eu construí todo o meu capital praticamente que eu tenho hoje. Claro, já aumentei um pouco mais ele depois que eu comecei a adaptar outras formas de trabalho, mas foi com essa forma de trabalho aqui que eu construí quase todo o capital que eu tenho. E eu garanto pra você que esse método de trabalho é muito bom. que ele pode funcionar pra você. Que ele pode, não que ele vai. Porque você precisa se encaixar com esse método. Se você não se adaptar com esse método, se você não gostar desse método, se você não tiver emocional pra trabalhar esse método, se você não... Enfim, se você não se adaptar a ele, ele não serve pra você. Porque é lógico que um método que já foi validado, ele pode ser replicado. Porém, não existe garantia de que o ser humano que está replicando esse método tem o mesmo emocional, tem as mesmas experiências e tem o mesmo perfil pra aplicá-lo. Então é bem provável que é mesmo você garantindo pra essa pessoa que ela vai ter um método validado, já validado por outra pessoa e que esse método vai funcionar, talvez ele não funcione pra essa pessoa. Porque o perfil não encaixou. Então, quando você estiver validando um método, saiba que você também está validando junto com esse método. Você está se validando junto com o método. Você está validando o seu emocional nesse método, o seu estilo de trade nesse método. Então, se você não tiver uma resiliência, uma paciência pra passar por uma bad run, duas bad runs que vão aparecer na hora da validação, você não está preparado ainda. Tem muita gente que na primeira bad run, ou se vocês quiserem chamar num termo popular de momento ruim, fase ruim, sequência negativa, pra não ficar falando só o nome inglês, se você não tiver essa paciência, na primeira sequência ruim, você vai falar esse método não funciona. Você não dá o longo prazo pra esse método, você não deixa o seu perfil se adaptar a ele, simplesmente você vê uma sequência de prejuízo, se assusta e fala não funciona pra mim, cancela, deleta a planilha e vai pro próximo. Está errado. Por quê? Não existe validação de método sem sequência ruim. Não é que esse método na sequência ruim vai deixar de funcionar, é que quando a sequência ruim aparece, você entra em cena. O tomador de decisão, o clicador entra em cena, pra saber se você está preparado ou não pra executar aquele método. Porque, por exemplo, vamos pegar um método de overlimit, aquela entrada que você entra buscando um gol só. Você pode, muito bem, ter uma ótima sequência de resultado e o seu método está, o seu resultado está lá em cima, você está voando. Só que, de repente, algum tempo atrás a gente teve um sábado nervoso, um sábado vermelho, que você tem uma sequência gigantesca de prejuízo. E isso, num método validado, é normal. Você pode pegar uma sequência de prejuízo e, no longo prazo, esse prejuízo vai se diluindo e vai voltar a lucro. Porém, você, que é o cara que clica, que toma a decisão, não estava preparado emocionalmente pra isso. Não tinha condições emocionais pra isso. E a primeira vez que você viu essa sequência de prejuízo, das duas, uma. Ou você quebrou porque você quis recuperar, ou você falou que esse método não funcionava e já foi passar pro próximo. Então, ter a resiliência pra passar por uma bad run ou por várias sequências de prejuízo que vão aparecer, no mínimo duas, tá? Eu considero no mínimo duas pra validar um método. É o segundo ponto de dificuldade pra validação. E o terceiro, e não menos importante, talvez o mais importante, é a paciência pra aguardar os jogos que se encaixam nesse método. Putz, assisti quatro jogos hoje, nenhum deles se encaixou no meu método. Não fiz nada. Na maioria das vezes, vocês têm o pensamento de imaginar assim, cara, se eu fiz quatro jogos, perdi oito horas da minha vida e não fiz nada. Mas, pra quem tá validando um método, o fato de não ter feito cagada já não deixou você em prejuízo. Então, é aquela coisa de ver o copo meio cheio. E quando apareceu o jogo, o quinto jogo do dia, que vai se encaixar no seu método, você tá pronto pra fazer e você não gastou dinheiro um antes com besteira. E essa é uma dificuldade muito grande, porque tem gente que pega um sábado aí, um domingo, quer fazer todos os jogos, não tem paciência pra esperar aparecer o jogo que você precisa pra aplicar a metodologia que você tá testando. E aí começa a aplicar outras, a aplicar com um cenário de critérios mais reduzido. Ah, eu preciso de um pouco mais de pressão, mas eu vou aceitar aqui essa posse de bola só. Ou eu preciso de mais finalização, mas eu acho que só a posse de bola importa. Vou dar uma brechinha, porque esse final de semana tá difícil. E aí você vai dando, fazendo aquele puxadinho que eu falo, né? Ah, eu vou aceitar hoje isso daqui, amanhã eu vou aceitar aquilo. E aí, de fato, você não tá validando um método, você tá validando vários. Porque os critérios que você precisava não estão acontecendo, mas pelo fato de você tá sem paciência, pelo fato de você tá querendo entrar no mercado, você tá se deixando levar e tá cedendo e entrando no mercado. Então, o terceiro ponto, na minha opinião, é você não ter paciência pra esperar os jogos que vão se adaptar ao seu método aparecerem. Beleza? Precisar de dinheiro urgentemente, resiliência pra passar por, no mínimo, dois períodos ruins, sem chamar esse método de... sem acusar o método de não funcionar, já que você, que emocionalmente não tava preparado, e paciência pra aguardar quando as oportunidades, de fato, aparecerem. Essa é a minha opinião sobre as maiores dificuldades que o iniciante vai ter na hora de validar um método. Comenta as suas aqui pra mim, se você concorda comigo ou não, e, logicamente, deixa um like aí no vídeo pra ajudar o canal a crescer. Até a próxima.